Aqui é o McMeet Feliz, a presença aqui do pastor. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. E aqui o colonel Sérgio, nosso benfeitor lá no Porto da Aldeia, prestigiando aqui. E aqui como vocês viram, eu pintei isso aí de verde, porque estava tudo melado de graxa, com a safadeza de tudo. Aqui é o McMeet Feliz, aqui é a quantidade de helicópteros de grande porte aqui, campeão já esperando, ansioso. Quando ele vai voar, ele manda quem estiver voando sair da frente, porque ele voa, porque quer voar e se o cara não sair ligeiro, ele diz que o cara está lento. Mas não, como é que? Aqui é a gente boa, eu gosto muito desse rapaz aqui. Não é, mas boa. Olha aí, a quantidade de helicópteros grandes aqui, olha que beleza aqui de 700. 700 aqui do Sacha daqui a pouco, ele vai dar o fio. Esse aqui, já comprou, já comprou. Cadê o 550? São 700. Já comprou o 550? O Sérgio tem um dinheirinho para me emprestar? Ele fica, eu estou meia perreado. Aqui é meu 550 que eu lenhei. É o seguinte, para não desmanchar, porque o meu helicóptero é esse aqui. Ele fica, ele fica igual ao Flaibaleza. Aqui, 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 aqui é o Mac Mito Feliz, aqui, olha, já está começando a... Firmamos aqui o carrão aqui do Sacha, aqui, esse carro aqui é todo automático. Não precisa estar um óleozinho no ventilador, viu? É o mais fácil. Está só no rogal, olha, dentro do enrolamento. Dentro do motor. Mac Mito Feliz. Ali, olha, o Zerra vendeu mais de 50 caixas de... O Zerra vendeu mais de 50 caixas de refrigerante. Fala o chocolate, olha. E ali... É a Força-Tarefa, né? Aqui é a Força-Tarefa, meu amigo cientista Rúbia. Aqui é o Herta, aqui, grande perito, aqui. E ali é a nossa revelação, né? O Felipe, aqui é o Lima, né? Não, vou tirar essa parte. Vou tirar essa parte na edição. O Mac Mito Feliz. Aqui nós temos até um pastor que vai abençoar. Abençoando aí os helicópteros. Abençoe, pastor, abençoe. Então, está aqui. Jesus está conosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse carro aqui é o carro que o Thor. O Thor tinha, não o Thor. Só tem o Thor, né? Não, vou aí, porque eu estava apertado, mas... Estava ótimo. Então, estou rolando aqui, ó.